O Programa de Empreendedorismo da FAES está promovendo aqui na RDS do Atumã o curso de Arraiz Amador, que é uma habilitação náutica para navegação nos rios da Amazônia. A RDS do Atumã tem como vocação a cadeia produtiva do turismo. Então, esse curso de Arraiz Amador é importante para as pessoas que atuam na cadeia do turismo, é importante para que elas saibam como conduzir de forma segura e responsável os turistas que visitam a reserva do Atumã. Isso eu vou poder dirigir uma lancha, poder levar os turistas com segurança, levar e trazer, mostrar que eu tenho a carteira até aqui, eu posso levar você com segurança e lhe trazer. Como a gente trabalha com turismo, isso é ótimo para nós ter na nossa pousada. É muito difícil isso, trazer esses cursos para cá, pelo menos para a minha comunidade, que é a última que se encontra. O Arraiz Amador é um curso de habilitação onde a pessoa terá habilitada a conduzir embarcações de esporte e recreio. A importância é que agora eles estão sendo legalizados, estão habilitados e vão poder prestar um serviço melhor e de máxima qualidade. Apesar de a gente fazer aula prática, sabendo já que eles têm bastante conhecimento em relação prática, mas como o intuito da escola é fazer o quê? Fazer eles navegarem com segurança e responsabilidade. Como o meu trabalho é transportando pessoas, seria muito bom ter essa carteira, a carteira náutica, para mim poder transmitir para os meus passageiros confiança. Eu vejo que é muito importante ter essa carteira e eu vejo que eles vão sair também, assim como eu, bem instruídos e vão botar em prática. É o conhecimento que ele vai adquirir, é o conhecimento que ele vai passar para a população, para os parentes, a mentalidade que ele vai passar para o vizinho, para os parentes e afins. Então a preocupação maior da capitania, a preocupação maior da marinha, é o conhecimento que ele vai adquirir, a mentalidade que ele vai criar, a mentalidade de salvatagem, a mentalidade de conduzir aquela embarcação com os equipamentos de salvatagem obrigatório, colete, boia e afins. Quando a gente fala de qualificação da cadeia do turismo, a gente não está trabalhando somente o empreendedorismo, a gestão empreendedora. A gente está, além disso, a gente está promovendo a qualificação da cadeia, dos serviços turísticos. Há muito tempo eu tinha interesse nesse curso, aí é uma chance, oportunidade de todos que estão aqui sendo piloto da pousada, essa coisa deve ser só documentação. Quem tiver uma oportunidade, dê esse abraço com as duas mãos e se esforce, que vale a pena.